Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma matéria que saiu no jornal Estadão, onde diz, onde foi comentado e foi relatado sobre que os bancos, no caso o Itaú e o Banco do Brasil, cortaram mais de 1,2 milhões de cartões de crédito de pessoas de baixa renda então eu quero falar desse assunto com você hoje no nosso canal, mas antes eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso WhatsApp 011-94975-0711 e também no nosso grupo do Telegram, que é o mesmo número do WhatsApp, tá certo? Que choque deu esta semana no pessoal aí que recebeu essa notícia do Estadão, na qual mais de 1,2 milhões cartões de pessoas tiveram os seus cartões cortados, cancelados pelo Banco do Brasil e pelo Banco Itaú eu postei essa matéria no nosso Facebook, do canal Cartões de Crédito Alta Renda e alguns inscritos chegaram a falar comigo, Leandro, o meu já foi cortado, o meu foi cancelado e eu fiz a pergunta, qual banco, exatamente este que você postou a matéria, que foi o Itaú e o Banco do Brasil então, eles relatam que no primeiro semestre que fizeram aí, comparado com 2016 o Itaú e o Banco do Brasil retiraram de circulação 1,2 milhão de cartões nos primeiros 4 meses deste ano segundo informação da própria instituição, que é o Itaú e o Banco do Brasil por que fizeram isso? lembram que aqui no canal a gente fala muito sobre score score ruim, score regular, score bom, score ótimo então, estas pessoas que foram enquadradas como alto risco, ou seja, cliente de score ruim eles estão cancelando e tirando do mercado então, essas pessoas que são de alto risco, eles estão cancelando o cartão mandando uma cartinha para o cliente hoje eu já vi também outros inscritos mandando também que outras instituições mandaram por e-mail informando que a partir de tal dia o cartão será cancelado então, várias, não só o Banco do Brasil, como o Itaú, que foi divulgado na matéria mas outros bancos também vêm vindo, fazendo o mesmo trabalho que é cancelar, bloquear os cartões de pessoas de alto risco pessoas que podem causar o impacto de prejuízo para o banco tá certo? E o que eu acho disso? Eu fico assim um pouco meio como que a gente diz aqui no nosso interior, ensabiado pois são pessoas que dependem talvez desse cartão e foi tirado dessa pessoa e ela estava pagando em dia mas o banco decidiu que se foi um que causou um alto risco que pode causar um alto risco de inadimplência para eles então eles cancelaram, tá certo? só para vocês terem uma ideia na comparação com os quatro primeiros meses de 2016 tá certo? A queda foi ainda maior tá certo? O Banco do Brasil caiu de 22,2 milhões de cartões para 17,2 milhões e o Itaú de 32,1 milhões para 28,9 milhões de cartões da sua base o Bradesco Santander não quis comentar porém vocês percebem que eles estão cancelando mesmo você vê o Banco do Brasil sair de uma casa de 22 milhões para 17 e o Itaú de 32 para 28,9 é muita coisa, não é verdade? então pessoal, a dica que eu dou para vocês evitem atrasar o cartão evitem fazer muitos créditos evitem solicitar muitas análises de crédito sem necessidade está chegando no mercado muitos bancos digitais muitas fintechs e nós estamos eufóricos querendo ter tudo e não podemos ter tudo escolha, escolha um ou dois bancos bons para você trabalhar talvez um banco físico e um banco digital escolha bem escolhido aí para vocês não terem problemas com o financeiro quanto menos vocês tiverem dependendo de banco melhor para você e para a sua vida financeira tá certo? então essa foi a matéria do Estadão aí eu quis deixar para vocês aí trazendo aqui para o nosso canal para que vocês saibam do que está acontecendo aí com muitos clientes sendo cancelados tá certo? eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá certo? então eu espero que tenham gostado desse vídeo eu gostaria de mandar um abraço então para o nosso amigo Iago Iago Silva de Natal Rio Grande do Norte quero mandar um abraço também para o Adriano Santos de Lauro de Freitas na Bahia Adriano um abraço para você meu amigo para o outro Adriano Gramelic de Colatina no Espírito Santo um abraço Adriano meu irmão e para o pessoal de Recife e o pessoal de Olinda em Pernambuco tá certo? então meu abraço para todos vocês aí que me assistem aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda até o próximo vídeo fiquem com Deus